Pessoal, há um tempo atrás a gente fez a demo do Alex Kidd em Miracle World DX, que é um remaster do Alex Kidd lá de pica de 90, que muitos de vocês nem eram vivos. Hoje o jogo completo já está lançado, ele está disponível para um monte de plataformas, e a gente vai fazer essa gameplay aqui, vamos ver como que está desde o início, e também vamos contar uns caos aí de infância e de videogame, beleza? Deixa aquele like mitológico aí, compartilha com seus amigos para mais e mais pessoas verem, e se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve no canal para mais vídeos de jogos variados, aqui a gente apresenta jogos para vocês, faz séries, é tudo super legal, beleza? Estamos jogando no Nintendo Switch, tá? Obrigado pessoal do Alex Kidd que mandou para a gente, bora lá! Notamente localizado em português, tá gente? Há muito tempo no distante planeta Aries, um jovem rapaz treinou dia e noite para dominar a disciplina marcial. Cara, que bonito! Alex não sabia, mas na época a região Radaxan estava sendo ameaçada por Junkin o Grande e os seus lacaios. Eu não lembro se isso tinha no jogo original, cara, mas é bonito assim, com certeza não. Junkin o Grande ou Yankin. É aí que começa esta incrível história. Maravilha. Ok, maravilha. Esse é um jogo difícil para castar, galera. Monte Eterno. Vem por hoje e está bom. Acho que está na hora de ir para casa. Eu espero que o Mestre Nurari tenha feito algo delicioso para comer. Dá valeram, galera? E agora sim, né? A gente tinha feito um pouco dessa fase aqui durante a demo. Se eu apertar o ZR, galera, como é um remaster de um jogo antigo, você tem a versão antiga do game. É assim que era, né? Eu não sei vocês se estão acostumados com jogos pixelizados hoje. Acho que os jogos de celular grátis estão vindo tudo em 3D e tal. Mas é um estilo de jogo muito lindo, muito maravilhoso e que os caras mantiveram aí para quem quiser jogar. Então, se você tem pai, mãe que jogou videogame lá na década de 90, muito provavelmente eles conhecem o Alex Kidd. Chama eles para ver esse vídeo junto com vocês porque vocês vão ter aí histórias maravilhosas para contar. Vou botar um ZR aqui porque, afinal de contas, a versão atualizada está maravilhosa. O nosso personagem pode pular, pode bater e, basicamente, é isso. Esse é um jogo de plataforma, galera, que veio na época que o Super Mario começou a fazer sucesso e tantos outros, né? Um pouco depois do sucesso do Super Mario. Mas ele veio aí para mostrar o seu potencial. Então, ele tem algumas pegadas diferentes. Ele tem uma historinha e ele tem a questão de você ter que socar os inimigos. Se você cai em cima deles ou pula neles igual o Mario, você se lasca, tá? Não havia como fugir. Foi tudo tão rápido. Que estranho. E o Alex, ele vai embarcar numa jornada aí contra... Eita, eita, eita. Peraí, olha aí, cara. Sem querer, caramba. Meu Deus do céu. Perdi um tanto de coisa aqui e um tanto de dinheirinho. Ele vai embarcar numa jornada para poder salvar o mundo. Vai lá. Mais um soquinho aqui, mais um soquinho aqui. Beleza. Maravilha. Dá para quebrar essas peças, bater no dinossauro ali. Muito bem. Está suave, por enquanto. Até aqui. Aê. Calma, calma. Ó, ó. Se eu cair em cima, eu vou me lascar. Então, primeiramente, vamos bater aqui para pegar o nosso primeiro item. E aí, galera, é um acessório. Eu posso apertar o X para trocar de acessórios. A gente pode ter dois acessórios ao mesmo tempo. Tá? Ah, usei, usei, usei. Ok. Usei. E aí, agora, eu tenho o poder de dar um soquinho e o meu soco quebrar a parada. Vou soltar um raio extra aí. Olha lá. Boa. Vamos lá. Estou falando, cara. Estou falando. Esse jogo não perdoa. Você tem três vidas. Volta aqui onde a gente estava. Eita. Olha. Nossa, cara. No negócio do item extra ali, eu pego um fantasia que me matou de cara. Quando eu digo que não perdoa, é porque é isso aí. Não perdoa mesmo não. É uma vida. Beleza, né? Ai, meu Deus. Nessa época, galera, os jogos eram muito difíceis. E não tinha muito essa questão de preocupar muito com a dificuldade. Porque eles estavam chegando de uma época de arcade. Onde, basicamente, o jogo servia pra diversão, mas também pra pegar dinheiro da galera. Então, você gastava uma ficha, jogava até onde você conseguia ir, marcava os seus pontos e ficava lá o High Score. Você, então, se você morresse, começava tudo do zero, né? Não tinha continue, não tinha checkpoint, não tinha nada disso nessa época. Era morreu, já era. Beleza? Então, quando começaram os primeiros consoles de mesa, que a gente chama, vendidos pra galera poder levar pra casa, morremos de novo. A galera ainda tinha esse sistema de design de jogos, onde os jogos eram muito difíceis. Não são jogos super longos, igual horas e horas de gameplay, mas a dificuldade agregável fazia com que poucas pessoas conseguissem, de fato, zerar o game, sacou? Então, muito provavelmente, até mesmo esse jogo agora do Alex Kidd vem com um modo de vida infinita pra você poder não se frustrar, né? E terminar o jogo caso você, assim, precise, né? E quem terminava esses jogos, na época, eram lendários. Eram conhecidos como grandes lendas. Eram tipo assim, a gente, na época, não tinha internet pra poder checar as gameplays, estratégias, etc. Então, era basicamente conversar com o seu primo que zerou. Ou que falava que zerou, né? Porque a maior parte da galera era o pessoal boca grande, né? Ah, zerei! Zerou, zerou, viu? Zerar! Mas, enfim, vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Sobe a plataforma. Cara, esses tempos eram muito legais, né? E Alex Kidd foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida e que me fez me apaixonar por videogame da forma que eu tô. Eu nunca consegui zerar. Eu era pequeno, né? O jogo é muito difícil até hoje. Ó, cuidado. O exército do Junkin é muito poderoso. Quem é Junkin? Não sei se é Junkin ou Yanken. Porque o J tem o som de I em alguns nomes. Ou em algumas culturas aí. Eu imagino que seja Yanken. Mas tudo bem. Ai, 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 ai. Desce mais um pouquinho aqui. Desce pro lado de cá. Cuidado com o dragãozinho. Rebenta ele. E vamos lá, galera. A gente tem uma vida apenas. Não podemos desperdiçar, né? Sai, dragão. Isso! Pelo menos pegamos um dinheiro aí. Chegamos, galera. Aí você quer ver como era antes. Vamos apertar o ZR aqui, ó. Até a musiquinha eles mantiveram. A música remasterizada. Tudo refeito. Tá na versão remasterizada que você aperta aqui. Mas, ó. Legal, né? Ó. Muito diferente, né, velho? Muito legal o tratamento que eles deram. Cuidado com isso aqui. Nadar não é fácil. A gente tem sempre uma pressão pra cima. Então tem que ter cuidado com o que a gente tá fazendo. Vou tentar pegar aquele peixe ali também. Será que rola? A gente meio que respira fora da água. Ô, conseguimos. Beleza. Maravilha. Mais um dinheiro aí. 460 de grana. Vamos tentar conseguir mais um pouco. Pra ver, né? É pra ir? Boa. Você! Me fala um pouquinho aí sobre o primeiro jogo que você jogou na vida. Porque isso vai te marcar pro resto da sua vida, sabe? É interessante você conhecer os jogos do passado. Conhecer o que fez com que eles fossem muito reconhecidos. E... Se ligar. Porque... Conhecimento nunca é demais, né? Ah, esse sapo, cara, que tinha matado a gente da primeira vez. Morremos no mesmo lugar, hein? Nossa! Fim de jogo. Tentar novamente. Caraca, velho. Nos lascamos. Ai, ai, ai. Jogo difícil, hein? Volta o Monde Eterno lá no começo. Mais um poder da edição. Permite que a gente volte aqui depois de tentar novamente e possa prosseguir um pouco mais. Mas, galera, você pode sempre vir aqui nas opções e colocar vidas infinitas caso você queira aproveitar o jogo e tentar progredir nas fases e não queira simplesmente estar preso a três vidas, tá bom? Pra você poder se divertir, é sempre importante que você tenha essas opções. Ai, caramba. Onde é que a gente vai começar? Ok, nessa parte aqui a gente começa meio que imortal. Aí já perdemos a imortalidade. Vamos debater no sapo. Não dá, cara. Esse sapo toma mais de um hit, bicho. O bicho é muito matador, velho. Aí quebrou a bicicleta total, ó. E a gente não tem tempo. Ó, 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 ó. Pera aí. Olha lá, velho. Que que é isso? Morreu? Volta aqui atrás, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar vidas infinitas e aí você não pode desativá-las até iniciar um novo jogo. É claro, né? Porque senão você vai avançando e aí você, tipo, ah, eu quero voltar. Então tá justo, né? Botei as vidas infinitas. Sumiu ali a nossa vida só pra gente poder avançar aqui um pouco, galera. Pra eu poder avançar nessa gameplay. Então você continua morrendo, tá? Se eu não fique mortal. Mas você vai voltando e você não sai da fase quando você usa o modo de vidas infinitas. E assim, o jogo foi feito pra gente se divertir, tá? Você se diverte da forma que você quiser. Eu vejo umas discussões toscas aí. Ah, vou jogar no Easy. Não pode jogar no Easy e tudo mais. Jogue, se divirta. O jogo é seu, a diversão é sua e o tempo é seu. Não deixe que outras pessoas falem pra você como você tem que se divertir em determinada coisa. Porque tá aí exatamente pra isso. Eu vou tentar fugir do sapo. Caraca, velho! Esse sapo é o meu arco inimigo do dia. Até porque vocês estão vendo que botar vida infinita não adianta tanta coisa assim não, né, cara? Você bota vida infinita aqui e você ainda tem que continuar passando. Então sua habilidade ainda tem que existir. Você só evita de ser jogado pra fora da fase. Bate aqui. Meu soco não chega no sapo, cara. Meu Deus. Uma outra dica, galera, é você jogar com o direcional no Switch e nos consoles mesmo. Porque esse é o tipo de jogo que foi feito em época onde o analógico nem existia. Yes! Matou um sapo, cara! Todo mundo comemorando aí pra gente. Então assim, o analógico pode te atrapalhar um pouco na movimentação. Então é melhor você usar os botões aí. Tanto do Playstation, tanto do Xbox, tanto do seu controle de PC, né? Enfim. Eu acho que é uma boa dica. Vamos lá. Mas obviamente você joga do jeito que você quiser. Olha só, velho! A gente tá quase acabando a fase de uma piranha aqui. Não é possível que eu vou morrer por essa piranha, cara. Não! Não! Hoje não! Isso! Ah, velho! O maluquinho que mata a gente! Não, cara! Como pode, meu irmão? Eu tava tão próximo! Nossa! Eu tenho que voltar aqui atrás! Você sempre pode usar o modo de vida infinita pra você meio que dominar a fase, né? Porque esse também vem de uma época onde você tinha muita repetição, tentativa e erro. Entender como é que é cada parte. Boa! Finalmente, né? Entender como que é cada parte do jogo pra você poder preparar pra poder passar, né? Parte é a sua habilidade, mas parte é a sua memória videogameira também. E é uma coisa que o videogame ajuda muito a quem joga, né? Desenvolver essas memórias. Saber agora que vai acontecer tal coisa. E aí, com isso, a previsibilidade de você conseguir resolver. Eu não vou bater nesse negocinho aqui agora, não. Pera aí. Vou pegar o dinheiro primeiro. Agora eu vou bater. Ah! Uma vida extra! Por um modo que eu não tenho vida. E aí, eu preciso pegar essa comida aqui, velho. Ele faz todo isso por uma comida. E aí, acaba a fase. É basicamente isso. Ele passa por todo o perrengue pra comer uma comidinha, cara. É, meu Deus do céu. Ali tem o mapa. E aí, a gente vai passando, ó. Planícies Marmórias. E aí, aqui, a gente já vem na primeira lojinha do game, né? E aí, nessa lojinha, ó. Um viajante. Ninguém nos visita há muito tempo. Então, vamos pegar uma motinha. Vocês viram que a fase não é tão longa? Daria pra passar com três vidas? Daria. Mas é um jeito que você tem com vida infinita de você ir estudando as fases e depois você vai lá e passa com três vidas suave. Beleza? Então, vamos pegar essa motinha aqui. Muito obrigado. Volte logo. E vamos ver, né? Agora eu tenho motoca. Ninguém me para. Quer dizer, todo mundo me para. Mas, ó. A motoca dá uma atropelada. Tem um cara de pedra ali. Fazer o quê, né, gente? Acontece. A motoca, ela vai atropelando quem tá na frente. Ah! Esqueci dessa bolotinha vermelha aqui, cara. A gente tem que pular essas bolotas, esses... Ah, meu Deus do céu. Agora a gente volta sem motoca e no meio da fase. Nossa Senhora. Morre, sapo. Eu posso ir quebrando as paradas aqui também para poder chegar nos dinheiros, tá? Os inimigos, eles são meio dispensáveis. Pelo que eu entendi... Não sei se você ganha bônus matando eles não, tá? Eles estão aqui mais para te atrapalhar mesmo. A gente só vê aqui um Wack, ó. Smash. E morte. Muita morte. Então, olha lá. Tem uma moça estragada aqui. Ele nos transformou em pedra. Destruiu tudo. Preciso me apressar. Espero que Nurari esteja bem. A gente tá tentando chegar em tal de Nurari, né? E comer um lanche enquanto termina as fases. Poderia ter passado isso aqui de moto? Poderia. Poderíamos já estar na terceira fase? Com certeza. Mas, né? Não tive nenhum cuidado com a minha recém-adquirida moto. Aí, ó. É o da Decidi que me mata toda vez, cara. Espera aí. Vai cá. Calma. Sem medo de pensar. E aí, o legal, cara, é que esse jogo volta e volta também gerações, né? Porque o seu pai e sua mãe provavelmente jogaram. Se eles jogaram videogame, eles jogaram o Alex Kidd porque foi um sucesso grande. No Brasil, especialmente! E você pode agora ser apresentado a um jogo desse jogando junto com eles e disputando aí pra ver quem se dá melhor. Eu gostei desse modo de vida infinita porque... Enfim, né? Eu acho que aproveita melhor o jogo do que você ficar tentando novamente. Aquele outro modo lá é o modo para psicopatas. É o modo para brincadeiras à parte, galera. Pra galera que é mais hardcore, que vai pegar o jogo pra jogar assim... É... Com desafio e etc. Não é o caso meu que eu jogo mais casualmente, mais de boa, mais assim pra... Né? Ó, chegamos. Parece que vai ter um chefão aí agora. Opa! Chegou. O chefão é um cara que tem uma mão. Aonde pensa que está indo, moleque? Com uma mão na cabeça, cara. Está acontecendo alguma coisa com os aldeões? Eu preciso ir ver o mestre Nurari. Haha! Vai ter que passar por mim primeiro. Eu sou o Gusseka. O terceiro comandante do novo rei. Haraksen Yanken. O grande novo rei? Desafio você para um duelo de Yakenpo. Ah, meu Deus do céu. Escolha pedra, papel e tesoura antes da música acabar. O melhor de três ganha. O famoso pedra, papel e tesoura que não estava na nossa demo agora está aqui, que muitas pessoas reclamaram. Cadê o papel e tesoura? Está aqui também, gente. Vamos lá, então. É da papel e tesoura, hein? É da papel e tesoura. Como é que eu seleciono? Aqui, ó. Indo pra cima. Eu vou de tesoura, galera. Tesoura nunca perde. Ah! Gusseka! Beleza, então. Empatamos. Eu vou de tesoura de novo porque ele vai mandar pedra pra vencer a minha tesoura. Eu vou de papel, no caso, né? Sempre a estratégia psicológica aqui, ó. Vai! Ah! Ele pensou a mesma coisa que eu, cara. Então, vamos lá. Ele vai de papel, ele vai de tesoura. Aí, ele vai pensar que eu vou mandar pedra, mas eu vou mandar papel de novo. Jogos metais. Eu subi 300 de QI nesse momento aqui. Vai, Jorge. Ó. Yes! Eu te venci no seu próprio jogo! Oh, yes! Agora eu volto pro aleatório mesmo, velho. Vamos de... Ele vai de tesoura, eu vou de pedra. Aí, ele vai achar que eu vou de tesoura e eu vou de... Escolhi sem querer. Não! Nossa, velho. Tá, pera aí. Ele vai... Eu vou de pedra. Vai. Vem. Pode vir. Grande batalha contra o chefão, né, velho? Pedra, papel e tesoura. Aí, você perde. Volta a fase. Né? Não sei. Não! Nem no pedra, papel e tesoura eu ganho, velho! Como é que pode? Olha isso, cara! Eu tô eletrocutado porque eu não tenho sorte! Isso! Olha, cara! Meu Deus! Aí, você perde uma vida. Aí, você volta pra enfrentar o chefão na sorte, meu irmão! Olha como esse jogo é do mal! Que isso, cara! Imagina você passar a fase toda, perder seus continuos aqui, porque você perdeu no pedra e papel e tesoura pro chefão no final da fase, cara! A gente era muito judiado nos anos 90, meu irmão! Que que é isso? Vamos lá! Mais um pouco! Vai lá! Eu vou de tesoura agora! Não é possível, cara! Eu sou um cara muito azarado! Olha isso, velho! Vai, vai, vai! Termina a música! Manda aí, ó! Tesoura! Manda o papel! Ah, meu irmão! Ó! Então, vamos lá! Eu mandei tesoura! Essa é a minha estratégia! Ninguém entendeu nada? Relaxa! Vai dar bom! Não! Ele pensou a mesma coisa que eu, cara! A gente vai gastar 10 minutos de jagenpo aqui pra ver se a gente consegue vencer! Eu vou de... Vou de pedra! Vai! Não é possível mandar o papel três vezes! Yes! Yes! Boa! Toma! Chora, cara, que tem uma mão na cabeça! Agora eu vou de... Segue o instinto! Não! Que instinto podre, cara! Meu Deus do céu! Vai! Eu não sei se tem alguma lógica pra enfrentar... Não! Meu Deus do céu, galera! Foram os eletrocutados de novo! E eu vou encerrar esse vídeo por aqui! Porque eu não aguento mais ser eletrocutado! Esse foi Alex Kidd em Miracle World DX! Obviamente, é um jogo super divertido, super interessante! Me fala aí o que vocês acharam! Obrigado por terem assistido! Se você assistiu até o final, você é God demais da conta! Valeu! Comenta aí que você é God e tchau!